Bom, eu preciso dizer, eu estou apaixonado por aquela mansão Ela é a nossa cara E eu não vou perder tempo de ir pra lá Quero ir pra lá hoje, então a gente precisa mexer nossos pauzinhos Pra que a coisa aconteça nesse episódio Nem que a gente precise expulsar a família de lá pra gente conseguir comprar Mas uma coisa eu sei é que barato não vai ser Gosto dessa casa, porém aquilo, vimos uma melhor Não tem que ser feito, iniciar aqui a transmissão Por um acaso eu tenho vídeo aqui para editar Não, vídeo dentro do drone Pra editar Nesse daqui Pra editar tem um Deixa eu transferir Eu preciso parar aqui a transmissão Pra transferir Eu tenho uma dúvida Se eu ligar os dois drones ao mesmo tempo Cada um com uma pessoa Será que esse que é mais caro dura mais tempo que o outro? Ou é apenas estética mesmo dos drones? Confesso que me bateu essa curiosidade Né? Eu espero que o mais caro não seja apenas estética E que ele dure mais tempo de bateria, né? Gravando, filmando, enfim Bom, coloquei aqui pra comer quem tá com fome E tal Tudo bonitinho porque eles vão para escola já já E aí espero eu que quando vocês voltarem A gente já Seja meio que encaminhado para se mudar Viu, criançaiada? Vamos lá Vou começar já lendo o nosso livrinho De Mecânica Pra que eu consiga abrir o cofre Garantir uns milhõezinhos E espero que não venha nenhum militar atrás, né? Dona Cláudia Será que a gente tem que Casar de fato Fazer uma mega cerimônia Com paparazzis E convidados E tudo Pra eu conseguir sugar um pouco dessa sua fama? Porque até agora nada também, né? Até agora nada Olha, a Joy tá desconfortável Por conta dos exercícios Que ela vem fazendo E tal Poxa vida Imagina se ela tivesse aquele O furô lá Gigantesco É o furô aquilo? Não Piscina de água termal Não é? Ah, essas coisas de gente chique Rica Pra dar aquela relaxada no músculo Tá me entendendo? Ó 99% Foco no nível 3 de mecânica Perfeito Acho que agora eu vou tentar Abrir lá o cofre Não tenho certeza se eu consigo Mas a gente vai tentar Nossa travessura é alta Então pode ser que a gente consiga Abrir o cofre Mesmo não tendo A mecânica tão alta assim Enfim, é aquilo Vamos ter que tentar Testar Pra ver se a gente consegue Beleza Deixar tudo verdinho, bonitinho Partiu Cofre Tá? Ó Vladimir Parabenizando a gente Pela nossa nova namorada Mundialmente famosa O mínimo que eu espero É que todo mundo saiba mesmo Sabe o que eu tava pensando aqui Assim, pra não dar ruim Como deu da última vez Que a gente foi pra aquele cofre Eu por um acaso Consigo comprar uma Peg in Boost Aqui pelo PC Porque eu lembro de já ter visto Pra comprar Ou era por presente Tô tentando puxar na memória Mas a minha memória é tão ruim Aqui no comprar presentes Vamos dar uma olhada aqui Com muita calma Tranquilidade, serenidade, sabedoria Porque é capaz de eu Passar por ela e não ver Então vamos Ai, sim Menino Ai, trezentinho só Vou comprar Vou comprar Porque, né Pelo menos Apareceu um enxerido ali dentro Querendo conversar com a gente Do nada Troco de nada A gente, ó Dá uma pega in boost nele Curiosidade Grassegística Duas curiosidades Grassegísticas Vocês sabiam que O Peg in Boost Tem gente que nem sequer Assiste o canal E chama O Raio Sim De Peg in Boost Tipo Ultrapassou A fronteira do canal E as pessoas que Nem sabem que Por exemplo Surgiu De uma série nossa Chama A Peg in Boost De Peg in Boost Outra coisa Bem legal É o Hardcore Muita gente não sabe Mas o Hardcore Saiu daqui, ó Dessa cabecinha Aqui, ó Passamos aqui pelo Banco Com os militares Tudo trabalhando aqui Tá, assim Tranquilamente Como se ninguém Tivesse percebido Nossa presença E é isso Vamos invadir De prima Tomara que dê certo Sobe a mecânica Enquanto eu tento Abrir E ficar de olho Aqui na porta Pra ver se eu não Ver ninguém Se intrometer Se vier A gente dá Arraiada E tô recebendo Aqui uma mensagem No meu coelho social Do Vladimir Só tem o Vladimir, né Só pode ser ele Não, foi a própria Joy aqui Ok Ela faz duas coisas Ao mesmo tempo Né, Vladimir Manda uma mensagem Meu BFF De coelho social Ai Abriu o coelho social E me deu uma leve tristeza Porque não é integrada Essa questão de seguidores Ao coelho social Porque ela tem 4 mil seguidores Só que no coelho social Ela só tem 12 Qual é essa outra rede social Que ela tem 4 mil seguidores, sabe Em vez de eles Unificarem as coisas Ai, ficou revoltado E ela resolveu Colocar aqui Um negocinho Oi Ai meu Deus Foi Mentira Ai que fácil Ai gente Que fácil Eu não sei Tudo dava errado Na vida da Joy Agora Tudo dá certo Vou roubar o dinheiro Do cofre Sou besta Quanto é que tem aqui mesmo? 4.373 Esse dinheiro é meu Não tô roubando Eu só tô pegando o que é meu Ué Ó Vou pegar aqui Uns Uns 4 milhões Vai sobrar ainda Porque Tá muito quebrado Esse número Olha Dando risada Dando risada Gente Sobrou quanto? 73 mil Ah Eu vou pegar também Eu vou pegar 73 mil Tô fazendo nada Nesse 73 mil Então vou comprar As besteirinhas Por aí Agora Fecha E tranca Dá bem uma 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 Escaneada Ali em mim Tá 4 milhões 30 30 milhões É muita coisa 100 milhões Gente Simplesmente 100 milhões Nesse outro cofre Eu acho que Eu vou tentar Pegar esse daqui Acho que Eu vou pegar Esse daqui Assim Por pura diversão E esse aqui Ele quis pagar De humilde E colocou 5 mil O que é 5 mil Pra ele? Ai Ui Abriu Abriu E tem Me detardecendo Meu Deus do céu Socorro Socorro Vai me prender Não vai me prender Porque hoje Eu vim Preparar Eu vim preparado Querido Tudo bem? Policial disfarçado Pois toma Eu também sou Toma É não né Só que você Não vinha Fuxicar a vida Dos outros Só porque Só porque Apitou o alarme Aqui no banco Do cofre Sendo invadido Você vem descer Pra averiguar Quem mandou Você curiosa Tá O de 4 milhões Ele Foi mais fácil 30 Já tem uma segurança Um pouco a mais Tudo bem Pegamos Estamos muito animados Ladra de cofre Ladra de cofre De roubar dinheiro De um cofre Joy acabou de pegar Um maço de dinheiro Em um cofre aberto Deve ser seu dia de sorte Tomara que ninguém tenha visto Caraca Muito bom Ok Perfeito Incrível Vamos sair vazado Aqui antes Que né Não sei Talvez eu já Queira mudar Vamos lá ver Quanto custa Aquela mansão Porque a gente vai precisar Pagar pro povo sair Né Enfim Olha aqui ó A mansão zona Também do chapéu ali Que também vive Com 500 pessoas Né Meu pai amado Nossa senhora Não agora sim Off Preciso dar uma Configurada Do meu MC Comedy Center Pra dar uma amenizada Nessa questão de filho Adoção Junção de pessoas Porque o negócio Tá feio né A gente começa Uma gameplay Quando a gente vê As casas tá Lotadas de gente Calma né Calma Olha Antes Vamos visitar Essa daqui Tem essa né Que mora Um milhão de pessoas Nela E essa vazia Vamos visitar Essa vazia Só pra gente ver Como é Tô pensando aqui A configuração Do meu MC Comedy Center Comi A configuração Do meu MC Command Center Ela tá bem Antiga Né Então O que que vocês acham De eu fazer um vídeo Reformulando Todo Eu apago A questão Da minhas configurações E reconfiguro tudo Pros dias atuais Porque como o jogo Atualizou E agora o próprio jogo Tem aquela questão Das desenhanças Acaba que a gente Não precisa mais Tanto Dessa questão De De repovoamento Sabe Que antes Era muito importante O MC Comedy Center No jogo Porque senão Ninguém casava Ninguém tinha filho Era cada um Pro seu canto E as casas Depois de uma geração As casas ficavam Tudo vazia Tudo fantasma Lembra Só que eles Finalmente arrumaram Isso O que que vocês acham De eu Fazer um novo vídeo Configurando Bom A casa A casa Tá com problema Na fundação Putz Todas as casas Tem problema Na fundação Aqui é Caraca Nossa Mas essa casa Aqui parece Bem legal Eu acho Que eu não consigo Visitar ela Porque não mora Ninguém Mas a gente Visita desse jeito Aqui Porque é uma casa Que a gente Tá querendo comprar Logo Estamos o que Aqui com a corretora Imobiliária E etc Ai quando entrei No modo construção Desbugou Mas no modo simulação Fica bugado Você vê Enfim Vamos lá Casinha Casinha Ai ai Uma casa bem moderna Grandona Bonita Ó Salinha de estar Assim que chega Pera Porta Pronto Ah tá Sala de piano Percebi que sala de Casa de gente rica Sempre tem uma sala de piano Né Tá Quarto infantil Ai que lindo Esse quarto infantil Nossa Não O bom é que eu tô pegando Muitas referências Aqui Pra fazer Meus Nas construções Aí Que eu Eu comecei a fazer Várias construções Várias não Fiz duas construções E já parei Né Mas eu pretendo voltar sim Porque é legal Ó Tá É que eu preciso Tá É que eu preciso estar inspirado Também viu Ok Massagem aqui É pequena Essa né Pequena Olha tem um É Um jardim Interno Tá Ok Ai Cozinha pequena Ai gente Achei pequena Achei pequena Onde que é a escada aqui Pra ir pro segundo andar Dessa casa Ih Ué Não Agora é sério Cadê Tem segundo andar Meu pai amado Bom É Por elevador Entendi Não Tá bom Ó Não Muito bonitinho Aqui e tal Ó Um quarto Aqui Escritório Banheiro Outro quarto É Não É legalzinho Só que a outra É muito melhor Né Ó Também comporta Criançaiada Tudo Ó Até uma biblioteca Ah Escada aqui no cantinho Escada aqui no cantinho Ah Aqui ó Escada aqui É Mas não é lá Essas coisas Ela é linda Óbvio Mas aí é mais pra Caso morasse apenas A Joy E mais Duas crianças Mas que seria bom A outra mesmo É o que importa Mas aí Tem essa daqui Meu Deus Que enorme Nossa Que área externa Maravilhosa Ah Meu Deus Tem até quadra De basquete Nossa Essa Essa já Nossa Essa aqui é boa E tem a outra Aqui no canto Aqui também Pra cima Sei lá onde é Não é aqui ó Essa aqui embaixo ó A nossa não A vazia é essa daqui Aí essa aqui é a maior De todas E essa aqui é uma Mais moderna Tá Mas entre essa E a nossa Nossa Tá ok Olha um Labyrinthinho Olha Peguei a maldade Daqui tá Peguei a maldade Daqui Porque aqui tem Uns tubarão Aqui tá Aqui tem uns tubarão Você pode simplesmente jogar a pessoa Aqui pros tubarão Tá Se você não me engana não Viu Olha que Ó Tá vendo ó A casa de rico tem isso aqui ó Piscinas quentes Sei lá Não Bonita aqui Mas ainda prefiro a outra Agora Eu queria muito visitar Essa daqui Essa daqui Me interessou bastante Vamos visitar essa Ai Hoje estamos no dia de Visitação Olha Vim pra cá Ai eu acho que esses são os proprietários Aqui A galera que mora aqui Né Tem 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 muita gente Que mora aqui E Aquilo gente O dinheiro eles compram tudo Quer me vender Ah não tô afim Pois eu dou 50 milhões A pessoa vai querer Vai Vai ter interesse Eu não sei nem como que eu bato nessa porta É muito chique É no portão aqui Deus Quem é esse bando de anônimo podre de rico Cês tem dinheiro da onde Cês não tem Não tem Esse Esse Feeling do dinheiro da grana Não tem não Eu hein Olha essa roupinha que cê tá usando aí Essa camisetinha aí ó No meio do ombro Calça laranja feia Eu hein Pra joy a pessoa tem que andar De nariz empinado Tá É um mínimo Ou tem que ter um brilho da fama Enfim Nossa Que casinha bonitinha Abajura aleatório aqui Ai que bonita Nossa Ai tem uma parte lá pra baixo Nossa Que casinha interessante Diferenciada Olha Exótica Confusa Meu Deus Perderia muito aqui Mais pessoas aqui É o que? Vocês são quem? Que família? Olha essa Gente eu achei essa piscina Meu Deus Tem um bar lá embaixo Olha Olha o tanto de gente Que mora nessa casa Meu Deus Tá Não Essa casa aqui é legal Mas Eu sinto que ela pode Travar muito Nossa gameplay E que isso? Esses quarticas aqui Esses quarticas aqui Que isso? Pior que o quarto do Harry Potter Gente Vocês estão precisando de ajuda Vocês estão precisando de ajuda Vocês me falam Pelo amor de Deus Não sei né Vai que é alguém Tipo a Joy Que mora aqui né Enfim Tá É Andar de cima Tem? Tem andar de cima Como que chega nele Também não sei Mas ó Muitos quartos Muitos quartos Olha isso aqui Tudo isso aqui é um quarto Caraca Animal aqui Nossa eu gostei Achei muito interessante Porém gente Eu acho que Pra gente A outra ainda é melhor Acho que pra gente A outra ainda é melhor Que aqui eu acho Que a coisa pode ficar Um pouco pesada Se é que vocês me entendem E pra baixo Uau Ai Que legal Nossa Eu adorei Essa casa Nossa Eu adorei Meu Deus Tem uma piscina interna Também aqui Que chique Olha isso Nossa Essa aqui é mais rica Que a minha Que a minha futura casa Que eu não sei Não faço ideia do preço Mas nossa Aí ó Aqui ó Todas as casas Gente rica Eu tenho essa aqui Gente Fonte termal Tá vendo Nossa Nossa Não Tudo bem Mas assim Putz aqui Comportaria tudo Um quarto pra cada Aqui sabe É sala de jogo É sala de não sei o que É sala de não sei o que lá Mas aqui eu sei Que o negócio Vai ficar muito pesado Pra mim Aqui ó Aqui ó Mandar de rica Tá vendo ó Se andar em câmera lenta E isso passa uma riqueza Agora deixa eu conversar Com alguém aqui Deixa eu conversar Com alguém aqui Porque eu quero ter Uma amizade sincero e verdadeira Com vocês Tá Rico São amigos de ricos Né Pra gente fazer uma festa Pra gente fazer um Um brunch Não é mesmo Fazer um brunch Olha só Que incrível Então é bom a gente Ter essa amizade Né Qual o seu nome? Trisca Trisca Gostei do seu nome Tem nome de rica Olha é uma casa Cheia de crianças Isso é legal Porque a gente pode Trazer nossos filhos Pra vir brincar aqui Né Trisca Interessante Fiquei curioso Com a história Da sua família Então ó Ferraz Faria Inhang Makua Que isso É uma república É uma república De gente rica Ó Ibrahim Tô confuso Eu tô achando Que aqui é uma galera Que Herdeiros Herdeiros Que moram juntos aqui Porque sei lá Estudam Não entendi isso Aqui ainda Esses dois quartinhos Aqui também Achei diferenciado Mas aquilo Não julgo Até porque Todo mundo tem Os seus segredos Né Tchau Agora é que são elas Essa aqui Ah não Nossa casa é muito melhor Tá Vamos lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ok Mora aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito pessoas E quinhentos gatos Eu não vou conseguir me mudar Expulsar Ver qual que é o valor da casa Por aqui Nossa que rolê Tá Eu saí da família E entrei pelo Pelo gerenciar mundos Aí agora a gente vai Expulsar eles né Gente Mentira Quatrocentos e cinquenta e um mil Apenas essa casa Nossa Mas que casa barata Vem pra casa Pra gente poder se mudar E eu tô Mano Eu acho que eu Eu não tava tendo Muita dimensão Do quanto de dinheiro Que eu tenho Eu tenho tipo Muito dinheiro Eu acho Eu tenho tipo Muito, 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 muito Dinheiro Não é possível Aquela casa lá Vale quatrocentos mil Mano Tipo Não que seja pouco É muito Só que a gente tem muito mais E a gente ainda tem um cofre ali Que a gente Vai tentar roubar Logo mais Que tem cem milhões Então tipo Questão de dinheiro Pra gente Acabou o problema E eu acho Que eu comprando essa casa Eu acho não Eu tenho certeza Que eu comprando essa casa Eu concluo A minha aspiração Vamos ver Meu Deus Manter a mobília Posso vender a mobília Não quero não Porque Se eu manter a mobília Vem tudo pro meu inventário Né Cara Então vende Ó Tem uns cem mil De De mobília E vamos pra essa aqui Meu Deus Eu tô passando chocado Cara Estou me contentando Não sei se eu tô Me contentando com isso não Talvez eu procure uma mansão Muito da A senhora Mansão na galeria E E aquilo Mandei construir Aspiração Atingida Baronesa das mansões É isso Baronesa das mansões Conseguiu Fabulosamente rica Consegui também Se eu pegar Bom Baronesa concluí Deixa eu pegar isso pra ver Consegui também Também consigo Caraca Tudo relacionado a dinheiro Aqui eu vou conseguir Proprietário sem castelas Ah isso não Magnata do mercado Também não Passado Chocado Cara Não Não Passou tão rápido Tudo Olha aqui Olha aqui Astuta Tá Tá Recebem um depósito Direto Por semana Com base no dinheiro Da sua família Meu Deus Eu tenho 4 milhões Na conta Quanto será que eu recebo E Próspera Sim Próspera Recebem uma Restituição Semanal De 10% Por todas as compras Feitas no modo construção É aquilo O rico Sempre ficando Cada vez mais rico Né Nossa senhora Ah mas não Eu quero Eu quero usufruir Um pouco dessa riqueza Pera aí que eu ainda quero ficar fabulosamente rica Até porque É fabulosamente famosa É fabulosamente? Deixa eu só mover o lote Porque eu acho que ele tá ao contrário Acho que ele tem que ficar assim Vamos ver se eu deleto alguma coisa Sem querer Tá vendo? Tem uns negócios amarelos Mas eu acho que são árvores Então não Ai Nossa Deletei um monte de coisa Bom deletei Devo ter deletado gramas Tipo de coisinhas Ai eu deletei a cerca Aqui da frente Não foi? Ah mas não tem problema não Não tem problema não Ó Nossa Essa mansão aqui é demais Essa mansão aqui é demais A parte de trás Nossa que maravilha tá Que maravilha Então tá ó Ai eu prefiro essa aqui Que a outra A outra ela era Muita coiseira ali Eu ia ficar meio confuso Sabe? Onde era o que? Mas ó Temos também salinha de jogos aqui Barzinho Tá O banheiro Quarto Outro quarto Outro quarto Outro quarto Né? Ó Cozinha Olha essa sala de jantar Maravilhosa Subindo Mais espaço Mais espaço aqui Em comum Academia Outro quarto E a suíte principal aqui Nossa Demais Caraca Olha esse painel aqui Que interessante Que a pessoa fez Com a televisão Ai que povo criativo Né? Muito bom Olha esse quarto Gente Eu tô beso com esse quarto Ai gente Ai vou contratar um massagista Que saco Tô tenso A gente tem duas geladeiras aqui Olha isso Duas geladeiras Dois fogos Precisa? Meu pai amado Olha essa mesinha aqui Pra que essa mesinha aqui? Tem 500 mesas por aí É uma mesinha mais contida essa né? Aí tem criança tomando banho por aqui Nesse banheiro Que a gente tem 30 banheiros também E olha o que a gente tem Olha o que a gente tem Uma fonte termal Olha criança Vem brincar Brinca de pirata aqui ó Vem brincar de pirata Sai da tecnologia Vem brincar com brinquedo Olha o meu mordomo Gostou mordomo? Aqui tem bastante lugar pra limpar Cláudia quer um encontro comigo Cláudia vem aqui pra casa Vamos ter um encontro aqui na minha casa Vem Vem pra cá Cadê o massagista que eu contratei? Cadê? Eu achei esse tom aqui Esse tom madeirinho assim Sabe? Uma coisa muito chique Eu achei muito chique Ai desbugou aqui galera Que bom A gente se mudou pra cá e desbugou Lembra que tava tudo aberto? Deixa eu ver desse lado também Tava tudo aberto assim por aqui né? Ai não tá mais Amei Amei desbugou por algum motivo Ai A gente virou a casa Pode ter desbugado aí viu? Oi massagista Você tá perdida na minha mansão? É aqui em cima Vem Olha aqui gente Não ó Michael sempre mandando mensagem Cara sai Cara eu vou ter que te passar Tô muito suspeito de sair Ó antes Deixa eu tirar uns negócios aqui Pra botar cama Pras crianças Que a gente precisa ver Quantas camas Precisa por nova Tá Uma Duas Três Quatro E aqui em cima Cinco Seis Vai faltar Uma cama É que eles são sectogêmeos né galera Tem uns que assim Não conseguem dormir sem o outro Acontece Não vai ter que ter beliche Não Quartinho aqui Perfeito Aqui Perfeitamente Gente os quartos Tá tudo perfeito Todos os quartos São maravilhosos Esse aqui Esse aqui é uma pegada Mais adolescente Mas aquilo né Não dá nada Isso que eu cresceu O mais simples É esse aqui Mas muito provavelmente A pessoa já devia Tá aqui fazendo esses quartos Essa casa Há milhões de anos E falou Meu Deus Esse aqui eu já cansei Esse vai ficar assim Simples Mas também não tem problema Ficar simples esse quarto Até porque Ó aqui ó Que tem Pra pessoa brincar Se divertir Se distrair Bom aqui vai ser o estúdio Onde ela vai gravar Os vídeos Editar e afins Ai montei esse fundo aqui Infinito Achando que mudava a cor Mas só muda aquele Que é eletrônico né Porque eu queria um negócio Tchan né Ai cada vídeo Um fundo diferente Ia ficar super legal Pois eu vou trocar Ué Só faltava Olha esse aqui Esse aqui eu consigo mudar O fundo e tal Vai ficar super legal Olha aqui Olha aqui É aqui que tá sendo Um ângulo aqui Ai Um ângulo aqui ó Ai que chique Gostei Curti Muito envergonhada? Por quê? Farsante? Farsante Detrás do lote Casa de celebridade Essa é uma casa de celebridade Para celebridades Quem Joy pensa que É pra morar aqui? É É o quê? Gente Nossa Gente Estão me expulsando daqui É? Cês me respeitem Cês me respeitem Eu hein Sou super celebridade Que tô no caminho de ser Aqui ó Minha namorada Aqui ó Estrela mundial Ela era eu também Você Era só que faltava Podre de rica Morar numa mansão dessa E ser julgada Por não ser celebridade Pois eu vou ser sim Vou ser sim né Amor Vem aqui Me dá sua fama Aí essa casa é muito grande Até eu me acostumar Mano a gente tem Pista de patinação Meu Deus do céu Mas enfim Deixa eu terminar Olha Muito envergonhada gente Que ódio Ó A massagista chegou Ai eu preciso de uma Massagem Estressada Eu quero a mais cara 380 Que é uma massagem De fertilidade Não Não que eu Queira Quer né Não Obrigado Mas Eu quero a mais cara Com licença Que eu vou estar fazendo aqui Uma massagem Tá Eu defini a cama Do povo Gente Que foi Cês tão com medo Não Eu acho que se eu fosse criança Também ia sentir um pouco De medo de dormir aqui Pela primeira vez É muito grande Eu acho que um casamento Aqui Muito assim A 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 Eu consiga fazer Que ela Se separe Apareceu Convencer A deixar o cônjuge Ih pera Deu coração negativo Calma Calma Que ela tá brincalhona Vamos com calma Vamos com calma Tá Esse vai ser O meu próximo objetivo A Cláudia é maldosa Também Gente Hum Entendi Não Tá bom Vamos dormir Vamos dormir Passar a noite aí Viu Tá Fica aqui E aí a gente Enfim Tenta ver o que é Que vai acontecer Ai uma rosa Ai gente Não sei Achei que elas Se combinam Achei que elas se combinam É Né Joy Acho que você tá caindo no golpe Você tá Joy Aliás Não tanto né Até porque Por mais que ela queira Dar um golpe na gente A gente tá dando Dela também né Uma troca de interesses Ela Ganha dinheiro Entre aspas E a gente ganha A fama que ela tem Enfim Vamos deixar elas aí Descansar Dormir E amanhã tem mais Aqui na nossa nova mansão Maravilhosa E amanhã tem mais